Olá! Este é mais um vídeo do canal EducaBerg, onde vamos falar das profissões que vão bombar no futuro. Agora, não esquece, se você não quer perder nenhuma informação, segue a gente, curte, compartilha, que vamos trazer muita coisa bacana aqui pra você. Hoje, vamos falar sobre cientista de dados. Você sabe o que é? Os cientistas de dados criam as estruturas que permitem às empresas coletar, organizar e analisar dados. E, então, aproveitar estes dados para tomar melhores decisões para seus negócios. Dependendo da necessidade do negócio, o trabalho pode incluir tudo, desde a execução de experimentos de dados, implementação de modelos e algoritmos estatísticos, desenvolvimento de produtos de dados e otimização de estruturas para aumentar a eficácia e gerar melhores resultados de negócios. Ele atua em conjunto com os setores de tecnologia e negócios de empresas em geral. E, justamente por isso, é uma profissão que vai bombar no futuro, em virtude da demanda destes dois mercados. Existe uma previsão de que esta profissão vai ter uma demanda de mais de 30% até 2029, o que é uma taxa de crescimento considerável. Esse serviço ganha cada vez mais espaço nas grandes empresas e nas startups que entenderam o valor que há no conjunto de dados que podem recolher diariamente de seus clientes. A prospecção de comportamentos humanos e de mercado ajuda a planejar as estratégias de negócios. Os dados são necessários para criar buscadores, aplicativos de trânsito, de saúde, de compras, de redes sociais, serviços financeiros, entretenimento, entre outros. E para ser um cientista de dados, um diploma de bacharel em ciência da computação, engenharia, estatística, matemática ou campos relacionados, normalmente é um requisito de trabalho. Daí, você pode ir direcionando sua carreira através de cursos específicos. No cargo de cientista de dados, se inicia ganhando R$ 4.585,00 de salário e pode vir a ganhar até R$ 8.170,00 segundo o site Vagas. A média salarial para o cientista de dados do Brasil é de R$ 6.144,00. Então, curtiu essa profissão? Corre para estudar! E se você quiser saber mais sobre ela com detalhes, vai no nosso podcast. Mas se não é a sua área, não tem problema. Fica de olho aqui que nós vamos trazer outras profissões que vão bombar no futuro. E com certeza, uma delas será para você. Segue a gente para ela não perder, tá bom? Até a próxima!